6, 7 empresas logo serão anunciadas aí, esse é o número de empresas que aderiram à iniciativa? Sim, temos agora um primeiro grupo de empresas da cadeia toda, envolvendo também o setor de pet food, que acreditamos que tem que fazer parte da conversa também, e logo mais a coalição vai se expandindo e mais empresas vão entrando, mas esses são os membros que estão ali facilitando realmente a criação dessa iniciativa. E a ideia é colaboração mesmo, não são, apesar de serem concorrentes, mas é trocar ideias, trocar experiências, caminhar na mesma direção, né? Exatamente, é uma iniciativa de colaboração pré-competitiva, baseada em modelos também que temos visto funcionando bem no nível global, e tem a ver, assim, de formar um entendimento melhor, maior, em termos de quais são os maiores desafios e o que tem que ser priorizado, e depois, a partir de lá, como muitas dessas empresas têm desafios em comum, entendemos que as soluções também têm que ser criadas e abordadas numa forma mais de colaboração. Legenda Adriana Zanotto